O corretor de imóveis, quando ele quer se tornar especialista em locação, você pode atuar em todas as áreas, então você faz locação de apartamento, de terreno, de casa, de comércio. Isso não tem problema. Acho melhor, nesse momento seu, que você está iniciando, ser especialista, mas de forma ampla. Existe hoje a figura do microespecialista. Ele fecha só um segmento. Isso também acontece na advocacia. O direito imobiliário tem vários segmentos. Tem o direito condominal, tem a regularização de imóveis, tem a parte contratual. Então já existe no Brasil advogados que só estão naquilo. Direito consumidor imobiliário, direito tributário imobiliário. Mas isso não é legal para quem está começando. Porque se você não fica muito segmentado, você vai ter dificuldade e você precisa pagar a conta. Então como corretor de imóveis, eu oriento você hoje, legal, se você já está pensando em especializar, excelente. Você já ganha 50% do caminho andado. Verdade, verdade mesmo. Então seria o especialista genérico. Especialista, porém em locação, mas de forma genérica. Você pode fazer o quê? Você pode fazer o Instagram. Você já tem Instagram? Entendi. Entendi. O que eu queria falar para você? Eu sei que é um investimento, mas não é alto também. Mas você precisa ter o cartão de visita. Hoje o cartão de visita não é só o físico, mas é importante você ter aquele digital. A pessoa que for fazer a arte para você, ela manda para você digital. Porque às vezes você esquece o cartão. Aí você fala para a pessoa, qual o seu WhatsApp? Deixa eu te mandar meu cartão digital. Você não perde negócio, você não perde network. É muito importante para você, que está iniciando nessa especialização. Você vai precisar, não tem jeito, não tem outro segredo. Cartão de visita, eletrônico e físico. Um site, não precisa ser um site caro. Não. Um site simples, mas bonito. Que passe confiança com a sua foto, com a sua imagem. Precisa. O seu número de cresce. É importante também você ter um Instagram e um Facebook. Não dá para fugir. Eu também não sou fã das redes sociais. Eu sou meio preguiçoso. Tem gente que vai almoçar, filma, vai tomar um café, filma. E você serve. Me dá os cinco minutos e você não filma em nada. Mas eu estou trabalhando já há muitos anos isso porque é importante. Quem não é visto, não é lembrado. Então as redes sociais você precisa ter. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu não mexo direito no Instagram. Eu também não mexo. Estou mexendo cada vez melhor. Mas você é a mesma coisa. Você vai ter que fazer esse exercício aí. Instagram, Facebook. Tem que ter. Você também, nada impede você ter um canal no YouTube. Falando sobre administração de imóveis. Locação. As coisas básicas. Você não precisa aprofundar no jurídico. Mas as coisas básicas. O que é um alto de vistoria. Como fazer uma locação segura. Você pode acompanhar minhas aulas. Você pode acompanhar meus livros. Aí tem muitos assuntos. É importante você ter isso. É o básico do básico para você ganhar espaço. Ter um lugar ao sol. Você já passa a confiança. Você fala bem. Você tem a postura boa. Tem a aparência de uma pessoa do bem. Então isso já ajudou você. Só que você precisa transportar isso para as redes sociais. É muito importante. Para você dar certo aí. É verdade. E é o que nós conversamos. Não existe curso milagroso. Então não tem um curso de três dias. Dois dias. Cinco dias. Dez horas. Cinco horas. Que você vai... Não. É aos poucos. Você não vai... O seu Instagram não vai bombar. Você está começando agora. É importante fazer algumas lives no seu Instagram. Então você sozinho. Convida alguém. Pode me convidar. Eu te ajudo. É o maior prazer. Ah, professor Júlio. Poxa. Você não vai ter agenda. A gente dá um jeito aí para te ajudar. A gente bate um par para iniciar. Para você começar. Para a pessoa falar. Não. Ele é aluno do professor Júlio. Queira ou não queira. Quem conhece o direito imobiliário hoje. Transações, mercados imobiliários. Me conhece. Porque eu tenho muitos livros e artigos. Se não me conhece é porque não estuda. Eu falo brincando. Mas é verdade. Não estuda. Não estuda. Então, tudo a gente paga o preço caro. Na verdade, eu fiquei muito longe da minha filha. Então, é um preço que eu paguei. Só que eu consegui ajudar muita gente. E consegui ficar muito conhecido no ramo. Honestamente. Claro que a gente nunca vai agradar a todos. Nem Jesus agradou. Mas não tem problema. Não gostou? Vai para outra. A concorrência está cheia. Acabou. Simples assim. É. Faz parte da vida. Da vida. Eu sempre falo aqui. Isso é que nem casamento. Casamento. Namorada. Namorada. Todo mundo tem a tampa da panela. Porque o homem é feio. A mulher é feia. Não tem feia bonita. É subjetivo. Pode ser que para aquela pessoa. Pode ser não. Vai ser para alguém ou para muitos. Então, não tem que ligar para essas coisas não. Hoje em dia, nesse negócio de redes sociais, se a gente for ligar, não vive. Conceitando bem. Conceitando bom. Então, primeiro passo. Vamos combinar. Tem que fazer um Instagram. Cuidado. Instagram. Eu falo para os meus alunos. Instagram pessoal é Instagram pessoal. Instagram profissional é profissional. A mesma coisa acontece com Facebook e qualquer rede social. Você pode, no seu Instagram pessoal, tirar foto. Você está em um lugar, fazendo um negócio. Tudo bem. Aí saiu a filha, saiu o filho. Não tem problema. Mas tem que ser separado. Quando você faz junto, não está legal. Não está legal porque você vai tomar uma cerveja. Talvez não vai passar credibilidade. Não porque quem toma não vai passar. Não é isso. Mas para quem vê. Para alguém que veja. Então, tem coisas que fica dentro da tua casa. Fica no seu pessoal. Então, precisa tomar cuidado. É importante separar. Eu faria o que? Eu criaria um novo. Eu criaria um novo. E de impacto. Então, o seu nome é consultor em locação. Corretor habilitado. Sabe alguma coisa assim? Deixar claro que você é habilitado. Você tem número de cresce. Passa o número de cresce. Mostra que você é um profissional regulamentado junto à instituição. Então, eu faria isso. Depois. O que eu faria? Depois. Eu faria... Além das redes sociais. Tem que fazer. Não tem jeito. Não dá para fugir. Nesse Instagram que você vai iniciar. Você pode pedir para alguém te ajudar. Tem gente que vai cobrar caro. Tem gente que vai cobrar pouco. Vai naquela pessoa iniciante que vai usar como um bico. Ela vai te ajudar. Às vezes um parente. Vai fazer várias dicas. Dica 1. Dica 2. Dica 3. Vai postando isso. Uma dica por dia. Eu orientaria você a postar uma dica por dia no Instagram. E também fazer uma live por dia. Você que está começando. Uma live por dia no Instagram. Falar sobre alguma coisa da alocação. Prestificação. Vamos lá. Então, esse é o início. O site. Mesma coisa. Não tem jeito. Ah, mas eu não gosto de site. Eu estou em uma cidade pequena. Tem que ter site. Você não pode imaginar que o seu cliente é só quem está do teu lado. Seu cliente é nível Brasil. Pode ser que um cara lá da Espanha, uma cliente, uma mulher lá dos Estados Unidos, queira alugar um imóvel com você. Para um familiar. Às vezes eu trabalho fora. Eu moro em Portugal. E eu vou ajudar. Vou ajudar um familiar. Então, eu vou entrar em contato com você. Então, precisa. Precisa. Precisa ter isso. Quer queira, quer não queira. Globalização. Mudo, mudou. Então, você tem que fazer isso. Então, vamos lá. Rede social. Vai ter que fazer a sua. Instagram, Facebook. No mínimo. Tem as outras também. Você pode fazer todas. Um site. Tem que ter um site bonito. Não precisa ser aquele caro. Não precisa ter uma loja virtual. Que torne o site caro. Mas tem que ter o básico. Você pode achar alguém que te ajude. Hoje tem vários sites que você faz sozinho. Se mexe bem em informática. Ou alguém que mexa vai te ajudar. Ele vem já planejado. Você só troca as cores. Tem que ter. Cartão de visita. Físico. E também, além de físico, você tem que ter o virtual. Não tem jeito. Ficar com só físico não rola, hein? Então, isso é fundamental. Se não tiver isso, não vai. Legal. Esse aqui, ó. Isso. Esse pra você é mais importante. Esse aqui. Esse é muito importante. Eu orientaria até você... É. Eu orientaria você... Esse livro deixa mais pra frente. Ele é um pouquinho mais caro. Eu acho que agora não é o momento de você gastar dinheiro com um livro. Vários livros. Talvez esse aqui vai suprir. Ah, professor Júlio. Poxa, você não é vendedor. Não sou. Eu quero o teu bem. Eu quero que você seja feliz. Então, eu não tô aqui pra vender. Eu só tô te falando desse livro mesmo porque eu acho que vai fazer a diferença. Aqui tem até avaliação imobiliária. Forma originária de criptopriedade. Forma derivada. Então, por isso eu acho que vai fazer a diferença na tua vida. Se não fizesse, também eu falaria que não iria fazer. Então, não gasta muito dinheiro não. Acho que um livro ou dois pra te dar um suporte. Interessante. A leitura, o estudo. Pós. Se você puder fazer uma pós. A minha ou de outro professor. Mas faça. Faça uma pós com o tempo. Você vai se... Essa pós. Você entra no site. É. Tem, tem sim. Na verdade, a Sarah, quando vem alguma dúvida de um aluno, ela me avisa e eu respondo. Se não for na hora, no dia seguinte, no máximo, eu sempre respondo. Salvo exceções. Eu ajudo sim, tá? Às vezes não precisa marcar uma mentoria, né? Mas você consegue ali. O que eu ia falar pra você também importante. Após. Por que eu indico fazer uma pós? Porque você vai ter o começo bem e fim. Você vai ter mais segurança, né? E esses cursos milagrosos, claro que a gente aprende. Todo curso a gente aprende alguma coisa. Só que não tem começo e fim. Não tem didática. Porque é muito bagunçada. Má venda, né? Pós não. Após, felizmente, ela começa com começo e meio e fim. Então acho que vai te ajudar a você entrar no mercado. Então, em relação à publicidade, nós conversamos. Em relação a questões... E aí conversamos também a estudo. Tenta se manter atualizado. Se você não tiver condições, não quer gastar, faz os cursos gratuitos. No www.portal.eso tem vários cursos gratuitos à sua disposição. Você pode usar. Essa pós, ela não é aquela pós fria, né? Que você assiste ao online e acabou. Não. Tem as aulas online, mas a instituição é tão preocupada com o aluno, que uma vez por mês tem um plantão de dúvida. Por quê? Porque aí eu trago o assunto... O carro abre alas, né? Então eu trago um assunto importante. Um assunto atualizado, que acabou de sair nas mídias, nas redes sociais. Uma mudança, uma lei nova. E resolvo, sim, os casos práticos. As perguntas práticas dos alunos. Então é muito legal. É uma pós que você não está abandonado. Você está ali com os professores, né? É muito legal. É muito legal. Vai, vai sim. Você pode fazer o quê? Colocar o seu nome embaixo. Consultor, consultor imobiliário, especialista em locação. Já defender a bandeira. O que você é? Sou consultor imobiliário, especialista em locação. Quem te perguntar no seu Instagram, no seu site, vai deixar claro isso. Seu nome, orgulho do seu nome. Corretor de imóveis, especialista em locação. Ou consultor imobiliário, especialista em locação. Entendeu? Você pode criar lá um logotipo, alguma coisa assim. O seu jeito, pode ser o brasão da família. Você pode criar. O trabalhar em casa. O trabalhar em casa, eu acho que as coisas mudaram. Dá pra trabalhar em casa. Dá sim. Mas você teria que ter um cantinho seu, sossegado, sem barulho, sem grito. E a gente, vamos ser sinceros, não é todo mundo que tem. Hoje eu tenho. Mas há muito tempo eu não tive. E é muito difícil. É. É. E tem outra. Você tem que pensar assim. Você vai crescer. Você vai vencer. Você já venceu. Você tá aqui comigo, você já venceu. O que você precisa? Você precisa crescer. Então, hoje você vai começar sozinho. Daqui seis meses, você já vai ter um auxiliar, um assistente, uma secretária, um secretário. Alguém vai estar lá te ajudando. Você precisa disso. Até pra você poder delegar. Então, é importante sim. Se você estiver em um lugar físico, é muito bom por causa disso. Você vai crescer. Agora, um detalhe que eu queria falar pra você. O que traz cliente não é o lugar. Ah, professor Júlio, eu estou na avenida principal da cidade, luxuosa. Isso é coisa de bobo. Gasta dinheiro à toa. É claro, às vezes a pessoa vem de uma família que tem condições, vindo de status. É da família, é cultural da família. Então, eles gostam. Olha, meu filho, minha filha, meu neto, está na Paulista. Mas não tem serviço pra isso. É só pose. Eu, eu falo que eu tô numa idade, eu tô muito sincero. Ninguém vive de pose. Ninguém vive de pose. Você sabe o que você é, não é? Você sabe aonde você pode chegar. Então, pensa num lugar que seja bacana, mas não seja caro. Hoje, existem alguns espaços, tem até o termo em inglês, que você divide sala. Pode ser uma possibilidade. Porque o custo é menor. Então, você trabalha do lado de alguém e tem a sala de reunião. Que orque, né? E você consegue usar a sala de reunião também pagando. Pode ser uma opção. Pode ser uma opção. Ótimo, é isso mesmo. Olha que legal. Ótimo. Ou você pega uma sala e você paga ela por hora, ou você usa o espaço compartilhado. Ou, às vezes, o amigo do amigo. O amigo do amigo tem uma contabilidade, tem um escritório de advocacia, tem uma sala parada. Por que não alugar essa sala? Ajuda essa pessoa e ajuda você. E eu falo isso porque as pessoas vinculam o sucesso ao luxo. O brasileiro é materialista. O brasileiro vive de aparência. Se você pegar a profissão de coach, é uma profissão que... qual o país que deu mais certo? Brasil. E países subdesenvolvidos. Se você vai num país que é uma potência, o coach não tem vez. Por quê? Porque as pessoas já tem uma autoestima. As pessoas já sabem que pra você realizar sonhos é trabalhar, é estudar, se atualizar. Aqui não. No Brasil, o brasileiro é carente, né? Ele é carente... Tem coach de tudo hoje em dia, né? Você pega na minha área, o que tem de gente dando curso de regularização de imóveis, e nunca fez uma ação na vida. Se você levantar o nome dela, não tem 100 ações. Pega um advogado, um advogado que dá curso de regularização de imóveis, de outros estados, levanta o nome da pessoa. Você vai ver, tem ação previdenciária e não tem direito imobiliário. Criminal. Você vê que... É fato. A pessoa não deu certo. Ela não é um especialista, ela ou ele, mas ela vende curso. Curso pra deixar você rico, pra você aprender a regularizar imóveis, mas o golpe tá aí, cai quem quer. Por quê? Por que isso acontece no Brasil? Porque nós somos carentes, né? Em todos os sentidos, até espiritual, né? Né? Então você... Não, na verdade a mentoria... Como que eu faço a mentoria pra não dar confusão? Se você é um aluno meu na posse, você tem uma dúvida, um caso prático, eu vou tirar. Você mandou no WhatsApp, né? Eu vou responder você. Agora, se for uma dúvida muito complexa, um textão, vários documentos, aí você já tem que marcar uma consulta ou uma mentoria. Por quê? Uma dúvida é uma pergunta que eu vou responder com uma resposta, né? Rápida. Agora, quando eu tenho que analisar documentos, ou pensar muito, parar, eu preciso de uma hora pra analisar, pelo menos. Isso é respeito com quem me procura. Aí já é uma consulta ou uma mentoria. E eu gosto de trabalhar assim porque a gente deixa tudo transparente, né? Você tá ajudando o escritório do professor Júlio, mas o professor Júlio também tá te ajudando, tá te protegendo. Então, é... E pra parar uma hora pra te ajudar, eu também vou deixar de atender outra pessoa, né? Então, acho que é justo. Então, pergunta é pergunta. Agora, casos práticos, assim. Então, um exemplo, ah, uma grande área, tô mandando documentos. Aí já precisa de uma consulta. O que muita gente faz, pelo menos comigo, é o cliente que paga a consulta. Você fala, olha, eu tenho um advogado, uma advogada. Não precisa ser só o professor Júlio, mas você tem alguém da tua confiança. Você vai deixar claro para o cliente que você pode ajudar, mas o escritório de advocacia, ele cobra o valor avulso. Você pode deixar claro, dependendo do grande negócio, uma alocação, um arrendamento rural complexo, né? Uma alocação de um galpão industrial, né? Mas dá pra resolver. Tirando essas dúvidas pontuais, dá pra resolver e eu respondo sim, tá? Eu só criei o quê? Um limite. Por quê? Porque se eu for atender todo mundo, eu fico maluco. E o ser humano, nós somos egoístas por natureza, né? Então, você manda uma perguntinha, eu vou responder. Outra perguntinha. Amanhã você manda um textão enorme, um áudio. Poxa, eu tô atendendo aqui, um atrás do outro, recorrigindo peças, fazendo peças. Se eu não cuidar do meu mental, amanhã o professor Júlio não vai estar bem pra atender os alunos, pra dar aula, porque... Todo mundo adoece mentalmente, né? Não é verdade? Então, é algo justo, sincero e franco, né? Agora, outra... Fica à vontade. Fica à vontade. Você precisa tomar cuidado, porque você tá começando e você não pode ter gasto desnecessário. Então, ah, eu vou contratar um escritório de advocacia, eu vou pagar mensal, né? Um exemplo. É um gasto, né? Então, você precisa tomar cuidado porque você tá começando. E ninguém começa grande. Eu falo que ninguém começa grande. Você pegar o cara que inventou o Facebook, a Apple, todos eles, ninguém começou grande. Ah, mas fulano começou grande. Na verdade, não começou grande. Na verdade, ele vive uma ilusão. O pai, a mãe, deu um imóvel enorme, aquele status que quem vê de fora, meu Deus do céu, mas não é nada daquilo. Serviço mesmo não tem. Conteúdo não tem. Não tem repertório. Ninguém começa grande. É fato. E a gente não tem que ter vergonha disso, não. Faz parte da vida. Quando nós vamos iniciar, a gente não pode ter gasto à toa. Eu já gostei do que você falou, que você alugou um espaço, uma sala dentro de uma sala lá, de um amigo, né? Acho que ele é contador, mais barato. Certinho. Seguro, economia. E a mesma coisa. O que dá pra você resolver uma simples pergunta, você é aluno da pós, você vai mandar, vou responder. É um caso mais complexo? Você vai marcar a mentoria. Ah, preciso de um contrato. Você vai cobrar do cliente o valor que você vai gastar com o advogado, com o advogado, entendeu? Hoje, você não precisa ter o advogado do teu lado ali, da cidade. Você pode... Hoje, o mundo é globalizado. Internet, processo é digital. Eu advogo no Brasil todo. Eu tenho ações no Brasil todo, literalmente. Ações, faço serviço extrajudicial, do inteligência, complice imobiliário, literalmente. Por quê? Porque eu mando daqui por e-mail pra você. Então, dá pra fazer parcerias assim, né? Dá pra fazer sim. Agora, o contrato, o que você tem que fazer? Na alocação, isso é importante. Sempre antes da gente iniciar uma alocação, a gente precisa fazer o do inteligência. O que é o do inteligência? É o complice, é o auditor imobiliário. Você precisa fazer isso, porque você é um especialista. Então, quando você for fazer a alocação, primeiro que você tem que ter em mãos, certidão e propriedade atualizada. Certidão e propriedade atualizada. Por quê? Você precisa saber que quem tá alugando o imóvel é dono ou não. A lei do inquilinato, ela fala o quê? Ela fala que quem pode alugar? O proprietário ou o possuidor. Então, eu posso não ser dono de imóvel? Eu posso. E alugar. Porque a lei permite isso. Eu sou posteiro. Eu tenho contrato de gaveta. Escritura pública sem registrar. Sou merdeiro, não fiz inventário. A lei, a lei tá escrita da lei, 8.245. Então, você pode fazer alocação pra quem não é proprietário. Mas é importante você entender quem é essa pessoa. O Brasil, o país tem muito golpista. Eu falo que eu sou dono e não sou. Depois aí, a polícia vai investigar você e eu. Então, se dá uma confusão, um crime. Então, é importante. Alguém, ah, eu quero alugar. Para que eu comece o meu trabalho, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que você me entregue o documento do imóvel. Ah, eu não tenho. ou você percebeu que a pessoa tem receio, né? Qual que é o número da matrícula? Eu vou levantar daqui. A matrícula é pública. Qualquer um tem acesso. Melhor ainda, porque às vezes a pessoa tem medo, achando que vai te entregar o documento. E você, você pode solicitar. Um site parceiro, hoje, que te ajuda muito, é o registradores.com. Registradores.com. Esse site registradores, você não precisa ir no cartório. Você solicita uma matrícula ali. E você não precisa fazer a solicitação da matrícula. Você pode só olhar. O olhar, você paga R$12,00. R$12,00, sai com uma marca d'água assim. Não tem valor de certidão. Só que você não gastou R$58,00, entendeu? R$67,00. Né? Então, é uma forma de você usar. Já tem cadastro? Já tem cadastro? Ai.